o pessoal beleza olha só o que acabou de chegar olha disco novo né eu gosto muito da mídia física né o spotify é importante mas quando chega um disco novo é sempre uma alegria eu fiz aquele vídeo né questionando se o aeromei de realmente precisaria de lançar o esse disco novo ao vivo muita gente não entendeu que às vezes eles têm muito disco ao vivo gravado mas eu como sou um colecionador como eu gosto muito da banda para mim é super bem-vindo eu vou abrir aqui o disco na frente de vocês parece que o encarte ele é bem legal né ele é maravilhoso eu vou até botar o meu óculos para me ajudar aí a gente ver junto aqui como é que tá esse encarte aqui desse novo disco do Iron Maiden vamos lá tô tirando o lacre aqui agora eu vou dar uma mostrada rápida aqui para vocês olha só que que lindo digipeque olha ó que beleza contando aqui ó vem uns adesivos olha só que legal contando aqui hoje meu cinegrafista aqui é meu filho querido Bruno valeu Bruno aí pela força aí olha só vem um pôster pôster super legal olha que pôster maneiro e o disco em si né dois discos parece tem também um encarte bem grande ó com foto né eu não vou mostrar tudo aqui é só para deixar registrado aqui a minha alegria de ter mais um disco físico o CD de verdade do Iron Maiden que agora em 2021 vem tocar no Rock in Rio a gente espera que quem sabe com disco novo beleza a agora o conteúdo aqui do papo furado também tá disponível no Spotify eu vou deixar o endereço aí quem quiser tá lá em forma de podcast beleza pessoal fui